Esse é o DJ John Lowe, predador de perereca Eu tava no belly funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade pra triste ele me arrastou Venho me excitando, querendo comer mexotas Aí eu gemi pra ele assim ó Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota E aí John Lowe? Novinha de Goiânia, eu sei que tu é essa peca Novinha de Goiânia, eu sei que tu é essa peca Esse é o DJ John Lowe, predador de perereca Mulher libera essa tcheca, vai sentando sem pressa Mulher libera essa tcheca, vai sentando sem pressa Esse é o DJ John Lowe, predador de perereca Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Vai botar no teu cozinho, vai botar na tua pepeca Vai botar no teu cozinho, vai botar na tua pepeca Esse é o DJ John Lowe, tentador de perereca Esse é o DJ do baile pra moto mais puta xota Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade pra treta ele me arrastou Venho me excitando, querendo comer minha xota Aí eu gemi pra ele assim ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota Aí, ai, ai, ai Bota, 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 bota E aí John Lowe Novinha de Goiânia, eu sei que tu é essa peca Novinha de Goiânia, eu sei que tu é essa peca Esse é o DJ John Lowe, tentador de perereca Mulher, libera essa tcheca Vai, cê tá no sem pressa Mulher, libera essa tcheca Vai, cê tá no sem pressa Esse é o DJ John Lowe, predador de perereca Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, bota, 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 bota Vai botar no teu cozinho Vai botar na tua pepeca Vai botar no teu cozinho Vai botar na tua pepeca Esse é o DJ John Lowe, predador de perereca Esse é o DJ John Lowe, predador de perereca Mas e se é o DJ John Lowe, caralho, só lança as braba O DJ John Lowe, cis, predador de perereca Bota, 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 bota…. Obrigado.